Olha aí batata, tamanho da bitela, a cara da bitela Diga que é umas horas Tamanho da criança Só na massa batata É bonito de ver Colocar no grupo Pesqueiro Flamar Tamanho a cara da criança Tem 5 dessa no Sambulá Coisa boa E aí pessoal A briga da bicha Vai rebojar, vai rebojar Olha lá 1,5 kg, 2 kg por aí Só cavala Beleza galera E aí E aí E aí